Bom dia, crianças! Mais uma vez a gente está aqui para fazer uma aulinha com vocês, tá bom? Olha só, hoje a nossa aula é de matemática. Nós iremos ler o outro numeralzinho, mas antes disso, iremos fazer a revisão dos numerais, que é esse número todos os dias que a gente faz na sala de aula. Porém, a gente precisa falar com o Papai do Céu, né? Para que ele venha abençoar o nosso dia de hoje, tá bom? Vamos lá, eu daqui e você aí. Feche o olhinho de vocês. Papai do Céu, muito obrigada pelo nosso dia. Abençoe o papai, a mamãe, os nossos coleguinhas, a professora, a Ney, muito bem, criança, Sade. Eu espero que vocês estejam bem, tá? A Tia França está aqui torcendo para que a gente possa logo, logo estar juntos, tá bom? Então, vamos lá me acompanhar. Vamos lá. Hoje a nossa aula é de matemática e nós iremos ver o numeral 5, tá? 5, o número 5. Mas antes disso, a gente precisa dar uma lida no nosso mural de hoje, tá bom? No nosso mural de hoje, eu preciso para vocês, do número 0 até o número 9, tá? Vamos fazer essa pontagem juntamente com o papai e com a mamãe ou com o responsável que está aí com você, ok? Vamos lá. 0 1 2 3 4 5 Vamos lá, crianças. 6 7 8 E o 9 Como eu já informei a vocês, que o 10 é o 1 e o 0, mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Então, o número de hoje, minhas crianças, é o número 5. Eu quero que você faça a contagem de quantas unhinhas eu tenho aqui. Vamos lá? Olha lá. 1 2 3 4 5 Então, ó, o número 5 é o nosso 5 dedinho. Vamos contar lá? 1 2 3 4 5 É o número 5. Esse é o nosso número do dia. Muitos de vocês têm essa idade aqui. Que ano que vem irá completar 6 anos? Ó, que é o número 6 que vem depois do 5. Então, o número de hoje é o número 5. Nós também iremos ver aí na casinha de vocês, no livro, o número 5. Tem uma atividade para você fazer com o papai e com a mamãe aí. Ela está na página 180 e 181. É para você fazer a contagem das bolinhas, tá bom? Não esquecendo que nós estamos no número 5. E hoje você vai trabalhar esse número 5. A professora também vai estar mandando para vocês uma atividade em PDF, no WhatsApp do papai e da mamãe. E eles irão imprimir para vocês estarem fazendo esse treino do número 5, tá, meus amores? Então, hoje foi essa aula, tá bom? Amanhã espero estar com vocês, tá? Na nossa aula maravilhosa, na aula prática. Falando da Páscoa. Falando um pouco do significado da Páscoa, tá bom? E eu sei que vai ser muito legal. Espero com vocês. Até amanhã, tá bom? Tchau. Não esqueçam de fazer a atividade de vocês, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau.